Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Brumbar, sou piloto de drift, é mais ou menos um mês e meio aí eu criei o canal no YouTube e de lá pra cá eu venho postando umas coisas meio loucas aí, uns vídeos meio retardados que eu tô fazendo. Se você ainda não viu esses vídeos, não deixa de dar uma conferida aí, entrei no meu canal. Tem muito vídeo louco aí que eu já gravei, vídeo de drift na rua e tal, umas coisas meio retardadas aí que eu aprontei. Hoje a gente tá aqui na C4K, uma oficina nova que tá inaugurando essa semana aqui em Balneário Camboriú. A gente veio aqui gravar algumas coisas com o 370 e especialmente a gente vai botar ele no dinamômetro, é tipo uma máquina assim que vai medir a potência do carro. Meu carro ele tá original ainda, eu nunca mexi nada nele, mas eu quero ver mesmo se a potência que tá lá no manual realmente ela tá sendo entregue. Qual que é a possibilidade disso tá acontecendo, né? Do carro ter tantos cavalos e não tá entregando tudo isso? O carro na verdade pessoal, ele é 2010 o 370, é um carro já mais antigo, né? Tem 7 anos, vai fazer 8 agora. Então nesse tempo, vocês sabem 8 anos é bastante coisa, muitas peças podem ter desgastado naturalmente e tal. Então pode ser que o carro, o motor dele não esteja entregando toda a potência. A gente vai passar agora, vai dar uma verificada, a gente vai ver realmente quantos cavalos o carro tem, né? E a gente também já vai pensar algumas coisinhas pra modificar. Que a ideia também é deixar o carro mais forte, né pessoal? É, ela tem que fazer barulho, eu provavelmente vou tá mexendo no escape. Daqui a pouquinho eu já fechei umas parcerias aí, a gente vai tá deixando o carro daquele jeito, né pessoal? E deixa eu falar um pouquinho dessa C4K, uma oficina nova como eu falei, em abril ainda, tá em reforma aqui. Então tudo dá uma olhada aí, tá? Estão acabando, vai ser inaugurado aí nesse próximo final de semana. Mas vai ser uma oficina muito top. Eles vão fazer, por exemplo, aplicação de body kit, vão melhorar a performance do carro, vão trabalhar no motor e tal. Revisões também, revisão básica e tal. Eles vão fazer de tudo, vai ter até um estúdio de tatuagem. E olha que legal, onde eu tava ali, vai ser tipo um bar assim. 370 já tá ali, né? Daquele jeito. E o dinamômetro é essa máquina aqui. Galera, esse aqui é o equipamento chamado dinamômetro, ele vai medir a potência do carro. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Vocês estão vendo que tem dois rolos, né? Um aqui e um aqui. O carro ele vai ficar apoiado. Na verdade sim, esse é um dinamômetro 4x4. Ou seja, ele consegue medir a potência de carros que tem tração nas quatro rodas, como o GTR, por exemplo, né? O meu 370 é só tração traseira, ou seja, um rolo desse vai ficar desabilitado, não vai funcionar. Então a roda vai ficar apoiada aqui em cima desse rolo e a gente vai acelerar o carro e ele vai medir a potência. Tipo, é um negócio bem tecnológico, uma das melhores marcas do Brasil, essa Servitec aí. E aqui tem todos os negocinhos, tem que colocar o computador e tal, a gente vai estar instalando. E aí vai medir a potência do carro, vamos ver quantos cavalos o 370Z tem, hein? E essa barulheira toda é porque a gente está instalando um body kit no GTR. Aquele GTR preto que eu andei, isso mesmo. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo, senão ia ficar muito longo. Eu vou dar só uma palhinha pra vocês. Olha só o que a gente está aprontando aqui. Esse body kit vai vir aqui, o carro vai ficar largão, muito doido. Aí, estamos posicionando o carrinho aqui, o GTR doido. E tem mais um 350Z aqui, do meu brother Bruno também. É um nome bonito, né? Esse 350Z é parecido com o meu de drift, ele não é igual por quê? Porque esse é um modelo 2009, ele é um pouco mais novo. Os carros são muito parecidos, mas o motor é bem diferente. Eu vou abrir o cabelo agora pra mostrar pra vocês. Olha galera, não sei se vocês lembram do meu carro, do motor dele, né? A entrada de ar vinha por aqui. Esse modelo tem a entrada de ar tanto aqui, quanto aqui. Ou seja, ela tem duas entradas de ar. E isso faz com que o carro respire melhor, ou seja, ele consegue ter mais ar no motor. O motor automaticamente, ele é mais forte que o meu. Não muda muita coisa, mas é um pouquinho mais forte. Esse motor aí é muito parecido com o 370Z. Ele até compartilha diversas peças, da parte de embreagem e tal. É quase a mesma coisa. O motor muda um pouquinho, o 370Z ainda é um pouquinho mais forte. Mas é bem parecido. Na verdade, esse motor é mais parecido com o do 370Z do que com o do meu 350Z. Mas o resto do carro é muito parecido, ó. Olha como é bonito o interior do 350Z original. Mudam algumas coisas também desse interior pro meu carro. Por exemplo, ali, o ar-condicionado e tal. Mas só detalhezinhos. Porque o carro, assim, é praticamente o mesmo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando o 350Z com o 370Z. Se vocês quiserem ver essa comparação, deixa aí nos comentários. Vamos avaliar tudo. Quem que é mais forte, quem que é mais legal pra sair do lado e tal. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem ver. 350 versus 370. E o Brunão trabalhando aí. O que que tá inventando aí, Brunão? Cara, tô dando uma recolada no meu kit. Atuador? Ah, pode crer, mano. Eu troquei ele, botei um aftermarket. E o original vem no... After o quê? Aftermarket. Que coisa é essa, cara? É quando é... não é original, né? Não é original, é tunado. Tunadinho. Ah, é que ia ser louco. Ele botou esse negócio aí porque o dele dá problema. O do meu não dá. O meu carro é mais velho, mas não dá problema. O dele é bicheira. Bicheira. Esse cara é 2009. É, 2005 não dá problema. Agora é o seguinte, nós vamos finalmente colocar o carro no dinamômetro pra medir a potência. Não é tão simples quanto parece, só colocar o carro no rolo. É um trabalhinho que tem que ser feito. A gente, por exemplo, tem que colocar todas essas cintas e amarrar o carro todo pra que ele não saia do lugar, né? Porque imagina, o carro tá andando aqui a 200 quilômetros por hora e solta o carro e ele vai parar lá na parede. Não ia ser nada legal. Vamos lá, Mendes. Vamos botar o carro no dinamômetro aí. Apolgação, hein? Aí, estão prendendo agora o carro na cinta pra ele ficar bem paradinho. Não ter perigo do carro sair voando. Vamos botar agora aqui na frente também. O carro não ir pra frente nem pra trás, né? Esse troço aí é um ventilador que vai ficar lá na frente. E ele vai jogar ar pra dentro do motor simulando como se o carro estivesse andando, né? Pro motor refrigerar, senão ele vai ficar muito quente. Não vai dar problema. Como é que liga? Liga, 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 tô com calor, liga, liga, liga. E aí, como eu vou estar gravando o nosso amigo Tic aí, vai acelerar o carro. Tá bonito com essa GoPro na cabeça, né? E aí, garoto, é essa GoPro que eu uso, pessoal, linda. E aí, garoto, é essa GoPro que eu uso, pessoal, linda. E aí, Igor, então medimos a força do carro. Como é que foi o resultado aí? Fala aí pra nós. 370 atingiu mais um... Deixa eu ver... Atingiu... Potência na roda, né? 276 HP na roda, né? Na roda. Ele vai corresponder a mais ou menos os 345, 340 do motor. Que é mais ou menos isso aproximado, né? Isso atingiu aproximadamente 6.840 RPM, né? Quase cortando o giro, então. Foi o pico. Tá bem próximo do que o fabricante. Pois é, rapaziada. Então, assim, o Zetinho, mesmo com quase 8 anos de idade, ainda tá bem firme e forte, né? É massinho. Praticamente original. É que eu comentei que, às vezes, quando o carro fica muito tempo parado e tal, às vezes, o traque de verra, as coisas acabam prejudicando a potência, né? Pelo dia, tá bem conservado. Tá conservado. É, fica de... É, quem quiser comprar meu carro um dia, aí, ó, tá filé, viu? Tá zerado. Zerado. Então é isso, galera. 276 cavalos na roda, que dá aproximadamente aí 340 cavalos no motor. Explicar pra vocês qual que é essa diferença da roda e do motor. Assim, o carro é mais fraco? Não. Na verdade, todos esses valores que o pessoal comenta, é de cavalos, que a fabricante anuncia, são valores no motor. Quando a gente passa no dinamômetro, por exemplo, a gente tá medindo a força na roda. Porque a gente não consegue desmontar o motor todo pra medir a força lá, né? Então existe um cálculo que é feito pra saber, realmente, a força do motor. Mas a questão é, por que que a força na roda é muito menor que a do motor? Isso acontece porque o carro, ele perde muita energia. Por exemplo, do motor vai pra caixa de câmbio. No meu carro, que é a tração traseira, a força é jogada pro eixo de trás, né? Então existe todo um cardã levando a força. E tudo isso acaba fazendo com que o carro perca a força. Isso explica essa diferença de 276 pra 340 e poucos cavalos. Vamos entrar aqui nessa salinha. Apesar de ter um eco. Era condicionado aqui, rapaziada. Hoje foi um dia muito cansativo. A gente gravou bastante vídeo. Então eu tô bem cansado. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar um pouquinho pra vocês aí como é que funciona também esse mundo de oficina e carro e medição e performance. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o joinha no vídeo aí. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve aí. Ativa as notificações pra ficar ligado em todos os vídeos que eu tô postando aí. Tem muito vídeo legal que eu tô planejando aí que eu vou postar em breve. Fica ligadinho em tudo aí que vai ter bastante vídeo top, beleza? Também queria deixar um recado aí que eu tenho um Instagram. Então se você também tá nessa rede social, segue lá, brunobar56. Sempre postando coisa em tempo real no Stories e tudo mais. Então se você quer ficar antenado em tudo que acontece aqui no canal, não deixa de seguir a gente lá. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Brunobar, valeu!